Entre Varginha e Nova Suíça fica a comunidade de Santa Luzia. Nossa equipe de reportagem esteve na manhã de hoje por lá, verificando as demandas da população. O ZUM TV Jornal na comunidade de hoje visita o Parque Santa Luzia, que fica entre Varginha e Nova Suíça, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. A ponte de acesso ao bairro está em perfeitas condições para a passagem de veículos. Moradores e visitantes contam com uma fonte de água natural, tem até vaga exclusiva, e uma pracinha simples na beira do rio. As vias principais receberam asfalto, mas a Rua do Roxinol, além de muito mato, não foi asfaltada. Assim como a Rua do Beija-Flor, Laura diz que a situação é a mesma na Rua do Pinguim. Eles falam que consta na prefeitura que é asfaltada, mas não é asfaltada. A prefeitura chegou a começar e não terminou a obra. Eles chegaram até a limpar, a passar a máquina, mas não voltaram não. A quantidade de moradores do Parque Santa Elisa tem crescido bastante. Os serviços prestados por concessionárias, água, luz e coleta de lixo são elogiados. O administrador do bairro diz que a principal reclamação é a falta de capina e de calçadas. Estão reclamando aqui agora praticamente essa limpeza. Limpeza de rua, botaram asfalto, mas não tem calçada para a pessoa andar, anda tudo no meio da rua. Limpeza de rua, botaram asfalto.